Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, estamos aqui para o nosso docentésimo, vigésimo, sétimo encontro, bênção pura, sua vitória. No dia de hoje trago para a leitura e meditação o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 7, com a palavra-chave, lidando com os inimigos. A palavra do Senhor diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por estar conosco neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Aproveitando, peço que peguem um bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigiário para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a mensagem neste provérbio é que, Embora os inimigos sejam inimigos, eles se dão conta de que Deus está com um tal homem e não há nada que eles possam fazer para lhe causar dano. Então, eles se mantêm em paz. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas, antes, eu, irmão Márcio Lima, lhe peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo. Nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual reside. Preste atenção. Queremos que as outras pessoas gostem de nós. Por conta disso, somos capazes de fazer qualquer coisa para ganhar a aprovação delas. Mas, Deus disse que devemos concentrar nossos esforços para agradá-lo. Sermos pacificadores normalmente nos torna mais atraentes para aqueles que estão à nossa volta, mesmo para os nossos inimigos. Mas, ainda que não seja assim, não sofremos prejuízos. Estamos agradando a Deus, o único que é verdadeiramente importante? Um outro ponto importante na mensagem de hoje, seus inimigos vivam em paz com Ele. Isso é uma enorme bênção, pois, se vivo para agradar a Deus, posso me libertar da crença neurótica que todos devem gostar de mim o tempo todo. A seu tempo, o Senhor quebrará o gelo dos relacionamentos e nos permitirá uma convivência pacífica. Um ponto importante na mensagem de hoje, revelação ações. Seguir os propósitos revelados por Deus é a única forma eficaz de conduzir a vida. Somos livres para escolher o que quisermos, mas Deus toma cada evento e trabalha sua própria vontade nele. Não há nenhuma sugestão de que Ele cause todos os eventos. Ele está ativo em cada evento a fim de produzir seus próprios propósitos. Assim, o dom divino da liberdade individual é equilibrado por sua fidelidade a seus próprios propósitos. Ele vai operar em qualquer situação para salvar e resgatar em conformidade com a sua vontade. O autor perguntou, não seria muito melhor se a vontade humana estivesse submissa à vontade e aos propósitos de Deus desde o início? Pontos importantes na mensagem de hoje. Cultivando relacionamentos pacíficos. O versículo de hoje destaca a importância de cultivar a paz com os outros. Quando o Senhor se agrada do caminho de alguém, faz com que seus inimigos façam paz com eles. Ao focar no comportamento correto e justo, criamos uma atmosfera propícia à compreensão e à reconciliação, mesmo diante do conflito. Um outro ponto importante antes da mensagem final. Quer viver em paz com os seus inimigos? Tema ao Senhor e siga os seus caminhos. A promessa para quem cumpre essa palavra é maravilhosa. O Senhor Deus é quem faz os inimigos viverem em paz. Não precisa se esforçar, meu irmão, minha irmã. É só cumprir a palavra. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Todos os dias, aonde você for, em qualquer esquina da vida, aparece alguém tentando derrubá-lo. Não é verdade? Às vezes sem motivo. Por pura inveja ou simplesmente por má vontade. Quando o inimigo é visível, você se cuida, se defende, se protege. Mas o que acontece quando você não sabe onde ele está? Como reagir quando ele anda disfarçado de amigo ou se esconde no círculo mais próximo de você? O provérbio de hoje explica a maneira como Deus pode tornar os inimigos em amigos. Deus não usa a palavra passe de mágica, como muitas vezes gostaríamos que acontecesse. Ele não toca o coração do inimigo e o problema fica resolvido. Não, nós, os seres humanos, gostamos de milagres instantâneos. Seguimos a lei do menor esforço. Esperamos que tudo caia dos céus. Mas as coisas com Deus nem sempre são assim. Ele responde ao clamor dos seus filhos. Está pronto a tornar seus inimigos em amigos. Mas usa um instrumento chamado ser humano, você. O provérbio de hoje, a palavra de hoje, o versículo do dia afirma que sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Você percebe que o instrumento que Deus usa aqui é o próprio caminho do homem? Um caminho agradável ao Senhor é um caminho sem ódio, sem rancor, sem mágoa, contida. Tudo isso é veneno que destrói a alma. Um coração envenenado não está em condições de receber o inimigo como amigo. O rancor gera rancor. O ódio provoca ódio. E a mágoa alimenta ambos. Quando você vai a Jesus e convive com ele, o caráter do mestre se reproduz em você. E aí você pode pagar o mal com o bem. E pode orar a Deus dizendo, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. Quando você permite que o Senhor habite no seu coração, ele usa o seu caminho, o seu testemunho de amor e sua humildade para tocar o coração do seu inimigo. Então, os olhos dele se abrem para compreender que é seu inimigo sem motivo. Aí acontece o milagre. Já vi muitas vezes gente dura e intransigente pedir perdão e reconhecer que errou. Por isso, peça hoje a Deus que lhe dê um coração capaz de perdoar e de amar os seus inimigos, os inimigos gratuitos. Porque, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos, Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Peço perdão, Pai, pelas vezes que mantive mágoa, irritabilidade, rancor, ira. Querendo pagar com a mesma moeda os sofrimentos que tive no caminho da vida. Diante do Seu Filho Jesus, peço que, não somente a mim, mas a cada um agora que está abrindo o seu coração, que nos perdoe. Pois estamos reconhecendo os nossos erros, pecados, transgressões diante de Ti. Queremos andar no Seu caminho, sem rancor, sem mágoa, sem ódio. Porque essas palavras só alimentam tristeza. Levam-nos até a depressão, a uma ansiedade incontrolável. Queremos ter um coração manso, gratuito, bondoso, misericordioso. E assim, Pai, pedimos para que Jesus Cristo use o nosso coração para um bem maior. Semear amor, paz, tranquilidade. Na autoridade de Jesus, incluímos as nossas famílias, que nos perdoe pelos erros cometidos. Os nossos parentes queridos, inclusive até mesmo os nossos inimigos. Aproveitamos esta oportunidade, Pai. Perdoa aqueles que estão acamados, enfermos, abatidos, sofrendo, gemendo. As crianças, coame. Perdoa os seus filhos que colocaram seus pais nos azios dos abrigos, para que eles possam analisar os erros cometidos, e assim trazer de volta os seus pais, que possam cuidar deles até o dia da grande vitória do descanso celestial. Em nome de Jesus, Pai, que nos conceda mais sabedoria no dia a dia. Que use o nosso coração para que seja semeado amor nesta terra, neste mundo que só prega ódio, tristeza, mágoa, ira, inveja, arrogância, soberba. Que sejamos instrumento de paz. Que sejamos capazes de perdoar cada vez mais. Na autoridade de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Nos recomenda até o próximo estudo para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém. Amém.